Jesus pagou um alto preço por suas culpas. Por que você ainda não acredita? Amigo, você já parou para pensar no amor que Deus tem por você? Ele deu o seu filho Jesus para pagar o preço pelos seus pecados e pelos meus pecados. E te libertar do perigo da morte eterna. Tantas vezes Jesus foi humilhado, mas ele não desistiu de você. Mesmo não sendo culpado, ele pagou por suas culpas na cruz. Jesus quer te salvar. Ele quer te dar uma nova chance de viver. Ele se entregou por você. Ele deu sua vida para te libertar do pecado e te aproximar de Deus. Mas, por que você não acredita? Por que você não se entrega a esse amor tão grande que Deus tem por você? Talvez você pense que não merece esse amor, que seus erros são grandes demais para serem perdoados. Mas a verdade é que não há pecado tão grande que não possa ser perdoado por Deus. Ele quer dar uma nova vida, uma vida cheia de esperança e paz. Então, meu amigo, não deixe essa oportunidade. Aceite o amor de Deus por você. Deixe que Jesus te salve e te liberte do pecado. Ele estará sempre de braços abertos te esperando. Pronto para te receber e te transformar. Creia no amor que Deus tem por ti. Creia que Jesus pagou pelas suas culpas e te libertou para sempre. Meu nome é Regis. Deus te abençoe hoje e sempre. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas andam sofrendo e precisam de uma palavra de Deus. Amém. Amém.